Agora, pouco mais de uma hora, uma hora e meia atrás, enfrentamos violentos tiroteios com aquela quadrilha, provavelmente assaltantes de ônibus, ou assaltantes de caixas eletrônicos, ou mesmo piratas do asfalto. Aqueles que roubam os sacoleiros aí, os cargas de cigarro aí, porque eles abandonaram o veículo. Antes de abandonar, propriamente dito, atiraram muito em nós, muitos tiram em nós com pistola 9mm. Por que pistola 9mm? Catamos várias cápsulas depois no chão ali próximo do veículo. E nós revidamos urgentemente com tiros, para intimidá-los também, fugiram, igual galinhas assustadas, e deixaram isso aqui dentro do asfalto. Vamos observar aqui, dentro do asfalto, fuzil calibre 12, carabina, luneta de alta precisão, revólver calibre 38, farta munição de 22, farta munição de 9mm, 38, calibre 12, munição para arrebentar com polícia, arrebentar com destacamento, arrebentar com vítima, bandidos perigosos. Utilizam também aqui, observe aqui, o giroflex da polícia, giroflex miguelito, usado para jogar na pista, para furar pneu de viatura e de quem quiser persegui-los. Aqui, munição, carregadores com munições calibre 22, que estavam ali na carabina. Joias femininas, provavelmente de vítima de roubo, pode ser de ônibus, pode ser de alguma chácara. Então, vocês viram aqui, uma faca. Essa placa aqui foi encontrada dentro do asfalto, palotina. Provavelmente, muito provavelmente, é a placa quente do veículo. Eles arrancaram essa, colocaram de um outro Astra, só que não tiveram nem o cuidado de ver que esse Astra é rete, e o outro que colocaram a placa é sedã. Esse aqui é do veículo tomado de assalto. Foi achado um colete, supostamente, para dar a entender que são bananas de dinamite, para colocar na vítima, penso eu, e a vítima fica aterrorizada, para abrir senha de cofre ou coisa parecida. Não sabemos se tem pólvora aqui, até um risco de estar manuseando desse jeito aqui, mas isso aqui é o perito que vai dizer se tem pólvora aqui dentro, ou se é apenas um artefato manual aí, para intimidar vítimas aí. São bandidos de alta periculosidade. Então, os três aí caídos no meio do mato, entre Perobal e Omoarão, polícia militar trocando tiro com o bandido aí, enquanto a sociedade, que paga pesados impostos, está descansando na casa deles. Nós temos pago para defender-nos, e estamos fazendo. Até com o sacrifício da própria vida, e arriscando a vida. Um abraço do Sargento Faúl. Força e honra!